As 10 horas e 15 minutos do dia 7 de março de 2024, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a pagar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados, deputada Tia Ju, vice-presidente, deputada Índia Armelal, relatora, deputado Luiz Paulo, membro efetivo, dobro aberto dos trabalhos da reunião de encerramento, com as seguintes pautas, discussão e votação do relatório final e dos projetos-lei elaborados pela comissão. Então, vou iniciar pedindo licença aqui à deputada Índia Armelal e à deputada Tia Ju, o deputado Luiz Paulo tinha feito duas observações sobre o texto. Então, queria ouvir, Vossa Excelência, se as adequações feitas no texto correspondem às ponderações apresentadas aqui. Senhora Presidente, eu fiz uma proposta no dia de ontem. O nosso querido pastor, em nome da deputada Índia, me procurou e propôs uma redação alternativa, que ficou da seguinte... Essa é a redação da forma final ou é a proposta original, Felipe? É a proposta final ou relatório? Não, querido. Eu estou perguntando se encarga-se em mim. É a minha proposta ou a que ele mandou? Bom, ficou assim a redação. Ressalto-se que a ciberviolência não vitima exclusivamente as mulheres e que o combate aos cibercrimes, em geral, requer uma abordagem abrangente. Portanto, é essencial que futuras pesquisas e investigações abordem uma ampla gama de cenários, incluindo o uso de perfis falsos ou anonimato na internet, que podem facilitar diferentes formas de violência cibernética. Deve-se considerar a possibilidade de denúncias inverídicas, independentemente do gênero do agressor ou da vítima, bem como a existência das agressões no ambiente virtual, sem assumir preconceitos ou reforçar estereótipos. Eu acho que está bom. Perfeito. Eu quero só pedir aqui também a atenção, porque também foi algo abordado pelo deputado Luiz Paulo e também por mim. Está na página 575? 575. É o primeiro parágrafo, Zenovo? Agora que eu estou com dificuldade... E eu não tomei café ou não. Ah, está certo. É. Também ainda nessa questão que foi trazida aqui pela deputada Índia, né, da gente ter uma atenção um pouco mais ampla, nunca deixando de entender que a violência cibernética ela tem como vítima potencial a figura da mulher, né, mas então também a gente fez aqui uma adequação. Eu pedi até para que mostrasse tanto a vossa excelência como a deputada Índia, perdão, a deputada Zeydan, porque ambos também falaram sobre essa questão. E a informação que eu tive da assessoria, da deputada Índia, que tinha sido mostrado e tinha sido aceito a ponderação. Mas também, de qualquer jeito, acho bom a gente... É que ele incluiu a palavra que por vezes... Por vezes, exatamente. Então, para mostrar que o caráter sistemático... Coloca o caráter eventual. Eventual. Então, podemos concluir dessas questões. E indaga a deputada Tia Ju, se quer fazer alguma ponderação sobre alguma questão que possa dar as ponderações apresentadas por vossa excelência. Bom dia, bom dia a deputada Marta Rocha, deputada Luiz Paulo, deputada Índia. E, de repente, tem alguém mais online. Não... As ponderações todas feitas foram todas acatadas. E essa, como foi pontuada aqui, foi ontem. Então, estou totalmente de acordo com o relatório. Ainda na análise do relatório, nós tivemos aqui a possibilidade da apresentação de alguns projetos, alguns deles, inclusive, apresentados pela deputada Zaidan, que não se encontra nesse momento, mas que justificou sua ausência porque está numa agenda em Brasília. Mas eu queria só relembrar aqui esses projetos, que esses projetos darão entrada ainda hoje nesses projetos para acolher, desde que a gente tenha assinatura de todos os membros. Não hoje, porque a deputada Zaidan não se encontra. Mas eu acho que pode dar entradas e depois escolher a assinatura. A gente aproveita o dia 8. Sim, sim. Lembrando que dia 8 é amanhã e que há uma ponderação antiga. A deputada Tiaju sempre capitaneou essa decisão de que, durante o mês de março, nós coloquemos em pauta, seja dos deputados ou das deputadas, os projetos de lei que, de alguma maneira, possam fortalecer a cidadania feminina. Então, talvez, uma boa maneira de comemorar o 8 de março seja a apresentação desses projetos e olharmos para a nossa produção legislativa para trazer para a pauta esses projetos que interessem, que tenham a ver com a cidadania feminina. Então, o primeiro projeto é que cria um programa de formação para o enfrentamento da violência cibernética contra estudantes das escolas públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Quero fazer juiz aqui à deputada Tiaju, que, desde o primeiro momento, falou dessa questão da educação, como pedagoga que é, e também da questão de trazer o interior para esse debate. Então, esse projeto atende aí às manifestações de vossa excelência. A outra questão é a inclusão dos dados estatísticos sobre violência cibernética contra a mulher no dossiê mulher. É importante que a gente tenha em mente que o dossiê mulher existe desde 2005 e que, ao longo desse tempo, ele foi, na verdade, se aperfeiçoando. Então, ter, não só como a proposta nossa aqui, a criação do subtipo para o registro de ocorrência que preveja a violência cibernética, mas ter também a possibilidade de quantificar esses dados também é de suma importância. Só fazendo um registro, não sei se tiveram oportunidade de acompanhar uma pesquisa que foi liberada, mas o Estado do Rio de Janeiro teve um aumento de 22% no número de feminicídios. O Estado do Rio de Janeiro teve, no ano, de 23,99 feminicídios. E um dado que me chamou a atenção dessa pesquisa foi que, ao contrário dos outros estados, deputada Tia Ju, que a violência praticada com arma branca, aqui, majoritariamente, a violência acontece com arma de fogo. Então, ainda que a gente pondere que houve um aumento da visibilidade, que as mulheres estão mais fortalecidas, o fato é que a violência aconteceu. Se ela conseguiu chegar à delegacia, à defensoria, que bom, mas a violência aconteceu, então foram 22% de aumento dos dados da violência. Colocando o nosso Estado aí, mais uma vez, num ranking negativo, né? Num ranking negativo, exatamente. Num ranking no topo da violência. O terceiro projeto é aquele que inclui no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Combate à Violência Cibernética contra a Mulher. O quarto projeto é... Eu queria só justificar. Eu nem sabia que foi a minha assessoria que descobriu. Eu propus o dia 10 de novembro, lá na justificativa está escrito, porque dia 10 de novembro é a data de nascimento de uma senhora chamada Ada Lovelace, que em 1815 contribuiu com os primeiros rudimentos da computação. Eu achei que, como era uma pessoa com o nome na história não está fortemente assinalado, que valeria a pena 1815, pioneirismo. Que bom ser lembrada, né? Como uma questão tão relevante. Então, a gente também tem o quarto projeto, dispõe sobre a publicidade oficial do Estado do Rio de Janeiro, e o que a gente quer é estabelecer 2% dos valores que são destinados à propaganda, que deverão ser destinados para programas de conscientização sobre os crimes cibernéticos contra as mulheres e as formas de o evitar. Então, esse é o quarto projeto. E o quinto projeto é aquele que constitui a promoção de campanha permanente de conscientização, informação e combate à violência cibernética contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Então, feitas essas considerações, queria indagar os senhores deputados antes de passar. Que bom, deputada Dani. Queria, vou fazer mais uma rodada de indagação, né? Então, pode começar por vossa excelência? Sim. Bom dia a todos, a todas. Como nós já prevíamos no dia... Na semana do 8 de março, é uma semana muito agitada para nós, deputados e deputadas, especialmente as deputadas, uma agenda muito cheia de atividades. Amanhã, inclusive, haverá o ato que tradicionalmente ocorre no dia 8 de março. Então, estava agora, inclusive, lá na vice-presidência, no café da manhã. Por isso, eu peço desculpas pelo meu atraso. Mas, eu queria só, acho que, muito brevemente, deputada Marta, agradecer todos esses meses de trabalho que nós fizemos. Acho que foi meses de um trabalho extenso. Está expresso no tamanho e formato do nosso relatório. Vejo aqui que a deputada está até com uma versão oficial. Só o encadernamento mesmo, para caber tantos dos temas que a gente trouxe aqui. Eu acho que é uma CPI que, embora tenha... E que bom, né? Que tem muitas presenças partidárias, a gente conseguiu ir afunilando os temas. A média dos apontamentos que fizemos, eles foram, inclusive, acatados. Dois não foram, mas com muita tranquilidade, porque eram contribuições mesmo aditivas. A gente acredita que isso não prejudica o relatório num todo. Então, olhamos para a versão final desse relatório com muita expectativa, especialmente no que tangem os encaminhamentos e a possibilidade de a gente não só trazer proposições para essa casa, levantar mais debates públicos. O deputado Azeidão falou da iniciativa sobre o Observatório do Feminicídio, juntamente com a Universidade Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, tem muito o que nós possamos fazer daqui para frente. E eu espero que esse grupo se mantenha vigilante e atuante no combate à violência contra a mulher, especificamente a cibernética, que foi alvo da nossa CPI, mas a violência contra a mulher como um todo. Então, que a gente possa estar atuante e vigilante a essas pautas do Estado. Ontem, para concluir, atendi aqui a família do entregador, que infelizmente foi baleado recentemente essa semana. E a gente, inclusive, recebeu alguns jornalistas que tiveram acesso a pesquisas, levantamentos de violências sofridas por entregadores da própria plataforma. Chamou a atenção, e foi o que a jornalista nos trouxe para refletir e trabalhar, que ela falou que só esse ano foram aproximadamente... Aliás, mais de 4 mil denúncias de violências diversas. 7% a violência sexual contra a mulher, dessas mais de 4 mil. Ou seja, não ia entrar nem no tema em si do atendimento que a gente teve ontem, mas eu queria trazer esse dado só para expressar que a luta continua. A nossa luta não se encerra com a aprovação desse relatório. É um dia de comemoração, de encerramento de um ciclo, mas é um dia de a gente olhar para frente e entender que a luta continua, a guerra é muito longa, e a gente tem muito trabalho pela frente. Espero contar. Vamos juntas, e junto com o nosso decano, o nosso bendito fruto aqui. Muito obrigado. Deputado Gusto Paulo. Primeiro, assinalar, senhora presidente, que eu gostei muito de ter participado da presente CPI, não somente pela presença de vossas excelências, e eu fico muito feliz de ser o único homem presente, presente na comissão. mas dizer que também o tema é absolutamente relevante. Irrelevante e novo. Principalmente agora que a gente entrou nos tempos de inteligência artificial, onde tudo vai ser mais difícil, e como bem disse a deputada Índia aqui, pode ser usado para o bem ou para o mal. e compete a gente continuar a travar a luta a favor do bem. Segundo, casualmente, a CPI está terminando, no seu relatório final sendo aprovado, às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Como dizem que acaso não existe, isso só pode ser uma sincronicidade. E também pela forma democrática como foi conduzida a CPI, afinal, se a gente olhar aqui a composição da CPI, do seu ponto de vista político, ideológico, temos contradições imensas, mas isso não impede que a gente tenha uma relação sadia e que o processo democrático não impere. E isso aqui ocorreu. O parlamento é a arte de você decidir coletivamente. Ninguém ganha nada aqui sozinho. Então, você tem que ter convencimento e, para ter convencimento, tem que ter diálogo, boa vontade, etc., etc. A CPI recebeu contribuição de todos. O relatório final foi um relatório exaustivo, porque é bastante denso, principalmente na sua parte descritiva. E as propostas possíveis estão aqui colocadas. Então, só queria, nesse último dia da CPI, dizer do meu prazer, dessa minha satisfação, e agora aprovar o em plenário e depois responsabilizar a Tia Ju, caso nossos projetos no mês de março não estejam em pauta. Muito obrigado. Antes de passar para a Tia Ju, eu queria dar destaque aqui às considerações que foram apresentadas em relação ao poder legislativo federal. Essa é uma tradição da ICPIs que a gente sempre encaminha ao Congresso Nacional os temas que a nossa atribuição ou a nossa competência aqui, por força de lei, não nos permite tratar. Então, nesses dois indicadores, nessas duas ponderações apresentadas aqui, a primeira, que altera a lei da violência psicológica, aumentando a pena quando o crime é praticado pela violência em ambiente virtual, a gente sabe que uma das características mais fortes deste crime é exatamente a questão da violência psicológica e também a necessidade de que as operadoras de telefonia permitam o acesso gratuito ao site de registro de ocorrências da Polícia Civil, independente que aquele usuário na condição de vítima esteja ou não com dados da internet disponíveis. Então, Tia Ju, Vossa Excelência que fez a sugestão de ouvir a Procuradoria da Mulher, Vossa Excelência que tem assento na UNAR, acho que nós poderíamos, deputada Dani, deputada Índia, deputada Luiz Paulo, de repente, pensar na possibilidade de ter um encontro presencial na Procuradoria da Mulher, na Câmara dos Deputados, para que a gente possa encaminhar essas decisões. essa CPI é uma CPI única em todos os estados da federação. Houve no Congresso Nacional por parte de um deputado da Bahia que viu o nosso trabalho aqui, e, então, deputado Félix, e que, então, fez uma manifestação elogiando a iniciativa e sugerindo que, de alguma maneira, esse tema fosse tratado também pelas parlamentares federais, mas já deixando aqui para a deputada Tia Ju, para a gente estabelecer aí uma possibilidade, não no mês de março, que não haverá possibilidade, mas no mês de abril, que nós possamos estar lá levando, né, essa contribuição para a Procuradoria e, quem sabe, encontrando as parlamentares também. Deputada Tia Ju. Vai ser um prazer. Eu estive com a Procuradora foi a semana... Dia 1º que nós estivemos junto a Soraya Santos, que é a Procuradora da Mulher no momento. Inclusive deputada pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. A gente tem aí a nossa Procuradora Federal, que é do Rio de Janeiro. Inclusive, já quero deixar o convite aqui para todas vocês, vão receber oficialmente. Mas o mês de abril, nós estaremos fazendo um grande encontro das Procuradorias do Estado do Rio, de todas as Procuradoras, Vereadoras, todas as Deputadas. A gente vai fazer um grande encontro aqui. O presidente Rodrigo Bacelar abraçou a ideia e a gente vai estar fazendo aqui no Plenário da LERJ um encontro das Procuradorias. E aí a gente até já fez um pedido mais reforçado, pediria às Deputadas também, que a gente já, nessa data do mês que vem, já pudesse ter a nossa Procuradora eleita aqui no Estado, porque eu estou conduzindo tudo de forma, eu sei que as Deputadas me autorizam a estar conduzindo por conta da temática que vem sendo trazida por mim desde 2015, mas a gente ainda não tem uma Procuradora eleita e a gente quer muito, eu gostaria até pedir ao presidente Rodrigo Bacelar que a gente pudesse trazer a pauta ainda esse mês, ainda que no final do mês, a eleição, o edital e a eleição da Procuradora para que a gente já tivesse legitimidade. E a deputada Soraya Santos, a Procuradora, ficou super satisfeita, muito feliz, não pôde estar no dia do debate, mas a Procuradoria se fez presente e ela vai ficar super feliz da gente poder estar lá junto com as deputadas, a Procuradora de Junta é do meu partido, por São Paulo, a deputada Maria Rosas, e ela vai ficar super feliz de receber esse relatório, um encaminhamento levado por nós, por nós, a quatro mãos. Então, pode ter certeza que a gente já vai marcar uma data do mês que vem, porque agora as deputadas federais também estão essa semana todas indo para a ONU, porque tem o encontro do ONU Mulheres e é um debate intenso. Eu só aproveito o mesmo dia para fazer a entrega à presidente da Unália, que a gente está encaminhando também formalmente. Agora é um presidente, mas com quatro vice-presidentes. É homem agora? Agora é um homem, é o deputado Sérgio, lá do Ceará, mas eu estou como vice-presidente dele e vice-presidente da região sudeste. E ainda tem a deputada Ivana, a composição da mesa diretora é bem composta, representativa por mulheres. Mas a gente estará junto e a deputada Ivana com certeza também estará. Será um prazer. Muito obrigada pelas deferências às pautas que a gente vem trazendo, deputada Marta Rocha, há muito tempo. Inclusive a questão de pautar os projetos voltados para a política da mulher, que a gente falou até em plenário isso pedindo e o deputado Rodrigo Bacelar já falou se comprometeu com o que vai colocar. Desculpa, só perguntar se tem data esse encontro de abril. Vai ser dia 16, perdão, vai ser dia 15, 15 de abril. Mas o convite oficial vai chegar para todas vocês, tá? Vai ser dia 15. Não, acho que eu ia fazer a mesma pergunta porque a sua agenda e a agenda de todas nós é muito confusa. Então, se a gente já puder reservar a data lá, fica... É bom. Só para fazer também um acréscimo aqui antes de passar para a deputada Índia Armelal, nós discutimos aqui cinco propostas de lei, mas nós já tínhamos apresentado logo no início, foi até uma sugestão minha e todos já assinaram, nós apresentamos um PL para no sentido de criar dentro das delegacias que não são delegacias de mulheres, uma sala específica para atendimento, um espaço específico da violência cibernética. E quando discutimos isso aqui, pensamos muito naquele crime pornografia de vingança, que via de regra se usa imagens íntimas, para que isso não seja feito. Hoje as delegacias têm um espaço compartilhado, como se fosse um espaço de uma redação de um jornal, então, que a gente tivesse. Então, na verdade, ao final, nós teremos apresentado seis projetos de lei. Então, eu quero passar aqui a palavra à deputada Índia Armelal, agradecendo muito a sua presença conosco, a sua dedicação, ver o resultado desse relatório. É um relatório denso, como disse o deputado Augusto Paulo, que tem um diagnóstico robusto. Então, ter vossa excelência no primeiro mandato, debutando como relatora, foi muito interessante e muito bom para essa comissão. Então, que a gente esteja juntas aí, todas e todos, em muitos outros momentos na defesa das mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Índia Armelal. Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar a deputada Marta Rocha porque soube lidar com várias reajustes que tivemos aqui. Como o deputado Escoff falou, são ideologias diferentes, mas, no final, a gente chegou a um acordo que temos que baixar um pouco a ideologia e colocar o que realmente importa, que é a defesa da mulher. Agradecer a todos que cooperaram para que esse relatório ficasse ainda melhor, como eu disse. Uma cabeça pensa bem, cinco, quatro, três, seis, pensa melhor ainda. Obrigada pela oportunidade de ser relatora aqui, a casa que foi dada. E vamos continuar, como a deputada Anny falou. Estamos só no início dessa batalha. É uma coisa muito nova, que é a cibernética, mas a violência na mulher já é um assunto antigo, mas, graças a Deus, no meu pauta e força cada vez mais. Somos 15 parlamentares, não é, agora, mulheres? 15. A gente falou que antigamente fizeram, acho que, quatro, sete. Então, nós estamos aumentando. Dobramos. E com esse pensamento, mais deputados estão se juntando à causa. Então, se Deus quiser, isso aí, a gente vai conseguir melhorar o projeto de lei, qualidade de vida, as mulheres podem contar com a gente. Obrigado, gente. Não só dobramos bem rapidamente, deputada Mata Rocha, como diversificamos. É isso aí. Nós temos, assim, todos os segmentos da sociedade representativa através da mulher. Isso olha a promesa. e nós temos, historicamente, aí também uma mulher trans apresentando aí a população também tão discriminada que a LGBTQIA+, tem mais algumas letras, mas eu estou me já sugerindo. A, Z. A, Z. Você não é. A, Z. O termo é LGBTQIA+, LGBT já serve. É melhor, porque as letras estão aumentando, aí fica difícil isso para a gente. Mas, assim, todas as mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres asiáticas, que é a nossa deputada, Elika Takimoto, ou seja, mulheres brancas, mulheres pardas, mulheres negras. Então, a gente está bem representada na nossa bancada, pequena bancada ainda feminina. Bom, nós temos um dado, um ato formal a fazer, que é indagar individualmente aos senhores deputados, se concordam com o relatório, para que nós possamos colocar em votação o relatório, que posteriormente será encaminhado ao plenário para conhecimento e também deliberação. Então, como vota a deputada Tia Ju? Favoravelmente. Como vota o deputado Luiz Paulo? Favorável. Como vota a deputada Dani? Favorável. Como vota a deputada Índia? Favorável. Marta Rocha também vota favorável. Indago aos senhores deputados se desejam fazer mais alguma consideração. Alguma consideração? Então, eu quero, mais uma vez, agradecer também as nossas assessorias, que foram muito importantes na coleta dos dados, das informações, exatamente em condensar, estruturar os nossos pensamentos. Quero agradecer aqui a equipe de comunicação da Alerja, seja a TV Alerja, a rádio, aqueles que atuam aí, nas mesas de som, por trás do microfone ou da câmera. Quero muito agradecer aqueles que nos acompanham pela TV Alerja, que são pessoas que têm uma preocupação de saber como andam as atividades do Legislativo, exatamente daqueles a quem eles confiaram o seu voto. Então, dizer, mais uma vez, que essa CPI foi muito importante para esse debate, que é um debate novo do mundo, da mídia, do mundo digital, da violência cibernética, que não é uma violência, é simples, ela é cruel, ela atinge violentamente as mulheres, e eu acho que nós saímos daqui tendo cumprido exatamente a nossa missão, que é de refletir sobre um fato e apresentar a solução para esse fato. Então, como eu gosto de dizer, me permitindo aqui ao deputado Luiz Paulo, que ele vai ser incluído também, acho que essa CPI foi muito fértil, foi fértil porque ela trouxe uma importante análise, tão importante quanto a análise são os encaminhamentos, as sugestões que serão levadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria, ao Poder Executivo em todas as suas fases e também todas as suas faces e também à Câmara dos Deputados. Então, nada mais havendo a tratar, registrando aqui a minha alegria de ter estado com todas e todos ao longo desses nove meses, que foi o tempo de duração da nossa CPI, declaro encerrado e aprovado o relatório final da CPI que é destinado a apagar os casos e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos